Olha amiga, eu tô indo contra ele agora, vou contar pra ele Espero que ele me aceite, seja o que Deus quiser Já, quando eu chegar eu falo contigo Pejota, eu tô chegando aí, tá? Rapaz, cadê o Carleço, hein? Tô curioso pra saber o que ela vai falar comigo, rapaz Pelo tom dela deve ser algo muito sério Eita, meu Deus, olha ele ali, Senhor E agora? Seja tudo o que Deus quiser Pejota! Puxou, hein, Carleço? Tô precisando muito, Pejota, falar contigo É algo muito importante, Pejota Fala logo, Carleço, é o que que tu quer, hein? Não sei, Pejota, se você vai querer me aceitar depois disso Que eu tenho pra lhe dizer, Pejota Fala o que foi, Carleço, só que tu não sabe o que eu aceito Independente do que ele é Olha, vê só, Pejota, quero que você saiba, Pejota Que independentemente eu gosto muito de você Eu quero muito que a gente dê certo Eu não sei o que seria da minha vida sem Pejota, sem você Mas eu quero te dizer que eu estou grávida É o que, Carleço? A grávida? Carleço, aqui só tá junto há um mês Infelizmente, Pejota, aconteceu Eu tô gravidado há três meses E aí, Pejota, o que é que você vai fazer? Carleço, olha, dependendo de mim Eu assumo esse filho, Carleço É o quê? É, e ainda bem que você foi honesta comigo Olha, quer saber, bora comemorar Tô com um sorvete ali no shopping Meu Deus, Pejota, muito obrigada Eu não saberia como é que você ia reagir Muito obrigada, você não imagina o quanto isso é importante pra mim Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau